Esse é um jogo chave para o Guarani, olha quem vai bater essa falta, Marcelo Fernandes, de longe para o gol, Marcos Garça para escanteio, como chutou forte e bem Marcelo Fernandes, cada vez acertando melhor na bola, hein? Veja de novo. Escanteio, Rio Branco na cobrança. Bola curta, Aritana, no miolo, estava na ponta, Gilson vem de trás, bateu, gol! Gol do Rio Branco, Marcinho! Marca de 2 minutos e 21, petardo no canto direito, golaço do Rio Branco! Está brilhando o número 2 no costado dele, Marcinho, olha a alegria da galera do Rio Branco no brinco! Não deu. Edu, contra-golpe do Guarani pela esquerda. Tiba fez bem a tabela com Edu, de calcanhar, grande jogada, Tiba pode empatar, é gol! Gol do Guarani na marca de 13,30! Edu Lima, Tiba, completou bem a jogada. 13,30, faz festa a galera do Guarani! 26! Você vai ver, vai rever esse lance do Hugo, São Hugo! Escanteio cobrado, Guarani! E... Gol! 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 Obrigado.